Isto aqui é o melhor, porque eu laço. Isto aqui, nós também aceitámos cantar assim, porque isto não é um ambiente natural para o canto, porque não tem reflexões, ou seja, o som perde-se logo, então falta aquele envolvimento das paredes em que o som reflete e torna um som mais cheio e com mais harmónicos. Mas, como tem a ver com a cena dos pássaros, acho que fica também... fica poeiro, é diferente, não costumamos cantar assim não, na rua sem amplificação, mas vamos lá ver. Vamos cantar a última, que é uma típica portuguesa, que é a Casa Portuguesa. A Casa Portuguesa A Casa Portuguesa Obrigado. Uma casa portuguesa, fica bem, pão e vinho sobre a mesa, e se à porta humildemente bate alguém, senta-se à mesa com a gente. Fica bem esta franqueza, fica bem, que o povo nunca desmente, a alegria da pobreza está nesta grande riqueza, lhe dar em ficar contente. Quatro paredes caiadas, um chainho alecrim, um cacho de uvas douradas, duas rosas no jardim, um São José de Azulejo, mais o sol da primavera, uma promessa de beijos, dois braços à minha espera. É uma casa portuguesa com certeza, é com certeza uma casa portuguesa. É uma casa portuguesa com certeza, é com certeza uma casa portuguesa. No conforto pobrezinho do meu lar, há fartura de carinho, e a portuguesa da janela é o luar, mais o sol que bate nela. Basta pão, 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 pão. É só amor, pão e vinho e um caldo verde verdinho a fumegar na tigela. Quatro paredes caiadas, um cheirinho algrim Um cacho de uvas doiradas, duas rosas no jardim Um São José de Azul Anjo, mais o sol da primavera Uma promessa de beijos, dois braços, a minha espera É uma casa portuguesa com certeza, é com certeza uma casa portuguesa É uma casa portuguesa com certeza, é com certeza uma casa portuguesa Muito bem, bravo, muito bem Muito bem, canto de alvorada, passará, diga-se como vai Então sai já o cantar o passarinho, obrigado a nós Foi um gosto fazer este evento Quando partilharmos isto, estou convencido que ninguém no país fez uma coisa que se tinha até esta Nem no mundo Levantam da cama para ouvir passarinhos Agora associar passarinhos com orfeão a sério, gostei Dar música aos passarinhos Espetacular Obrigado pelo vosso sacrifício, porque não é fácil, não está a sair É mesmo, o que está a dizer, quem corre duas no canto É mesmo, o que está a dizer, quem corre duas no canto É mesmo, o que está a dizer É uma coisa diferente